Primeiro, é seu sonho, seu planejamento e a execução. A maioria das pessoas sonham e não planejam. Alguns planejam e não executam. Coragem, coragem, coragem. Não faz mal, a vida é longa. Pática a cara no muro, volta, volta por outro. Você acha que eu errei pouco? Você acha que eu dei... Olha, eu já perdi de dinheiro, eu já fiz negócio errado. Mas eu não fico me lamentando do que eu fiz de errado. Eu me lamento do que eu não fiz.